No vídeo de hoje, vamos desvendar 24 mitos sobre o álbum da Copa. Tudo isso em 24 horas. Parece fácil, só que não vai ser fácil, porque teremos que passar horas vendo se o mito é falso ou verdadeiro. O primeiro mito é... Será que existe mesmo figurinhas que valem 8 mil reais? Vamos ver agora. Vamos ver? Não é possível. 8 mil reais uma figurinha do Neymar. Meu Deus, mano, é loucura, rapaziada. Eu nunca pagaria uma figurinha. 8 mil reais dá pra completar vários álbuns da Copa. E, mano, dá pra comprar até uma moto. Vão roncando. Dizem que os álbuns da Copa de outros países têm a cor da figurinha de fundo diferente. Será que é igual ao do Brasil ou será que a cor é diferente mesmo? Vamos conferir? Eu confesso que não sabia disso, gente. Realmente, ó. Essa aqui é uma figurinha do Brasil, do álbum da Copa do Brasil. E esse aqui é do álbum da Copa da Argentina. Olha como mundo os fundos. É verdade que se eu pegar esse pacote de figurinha da Copa do Mundo e no escuro e colocar flash, eu consigo saber quais jogadores eu vou tirar? Vamos testar se isso é verdade? Estamos aqui no escuro, minha gente. Agora, ó, mito negado. É mentira. Não dá pra saber nada do que tá dentro do pacote. É verdade que esses pacotinhos aqui também são a prova da água? Vamos colocar eles dentro da água, depois vamos abrir e descobrir se isso é real. Vamos lá. Molhar ele bem aqui, ó. Olha que dó pra trabalhar. Molhar bem, pra ver se é bem a prova da água mesmo. Hora de abrir os pacotinhos. Vamos ver como essas figurinhas estão molhadas aqui dentro. Nossa, molhou porque eu abri errado, mas olha, essa aqui tá intacta, não molhou nada. Já vou pular no meu álbum reserva. É verdade que existe várias formas de bater bafo com as figurinhas? Vamos testar agora se isso é verdade ou mentira. O jeito comum que eu sempre bati há uns tempos atrás, quando eu era mais novo, era assim, ó. Ó, virou, virou. Mas eu tô vendo que hoje em dia tem vários outros tipos e jeitos e espécies diferentes. Como essa aqui que eu ainda não sei, mas eu vi em vários canais fazendo. Vamos ver se eu consigo. Eu sei que dá, mas eu não consigo, gente. Eu não consigo. Mas tem esse jeito aqui também, ó. Grutes. Então, sempre guspa pra você vencer. O próximo mito é... Os pacotinhos da Copa do Mundo têm pesos diferentes? Vamos testar agora. Vamos testar 3.5, 3.4, 3.4. Tem que dar uns... bem mais pra ser uma lendária. 2.6. Acho que eu ia faltando essa daqui de suzinha. É, eu ia faltando essa aqui, ó. Ah, não. Acho que a balança deu ruim. Tem que dar uns 4.0, mais ou menos, pra ter uma lendária dentro. Testei todos os pacotinhos e nenhum tem um peso a mais. Mas a gente sabe que esse mito é verdade, porque meu irmão já fez isso e a gente vai deixar um trecho do vídeo aí pra vocês verem. 3.4. Vamos lá, a gente vai achar. Mentira! Mentira! Já que ainda acredito, a gente já conseguiu. É verdade que existem pacotinhos da Copa de outras cores ou é só esse vermelho aqui mesmo? A gente vai desvendar esse mito agora. E não é que é verdade mesmo, gente. Olha aqui, ó. Esse aqui é vermelho inteiro e esse aqui é branco nas laterais. Ou seja, existe mito positivo. Existe mesmo esse mito. E é o seguinte, fiquei sabendo que parece que depende muito da sua banca. Então, pode ser que você pegue esse aqui, ó, que tá no computador aqui. Ou pode ser que você pegue esse. Depende da sua banca. É verdade que existe um álbum da Copa do Mundo virtual, onde você consegue mexer com ele pelo celular? Não é possível, gente. Existe um álbum virtual que eu consigo completar ele pelo celular. Olha, dá pra até mudar as páginas e tudo do jeito que eu quiser. Pelo que eu vi aqui, tem menos figurinhas pra colar. Mas mesmo assim, meu, olha que coisa legal, diferente. Você já sabia disso? Comenta aqui. E mais uma coisa, só de raiva vou gravar um vídeo completando esse álbum virtual. Assistam os próximos episódios. É verdade que se eu rasgar as figurinhas da Copa do meu amigo, ele vai ficar puto. Vamos testar. Como tá o álbum aí? Comprou outro? Tô colando já. Já tô enchendo aqui, ó. Segundo álbum que você completa? Segundo. Ah, você completou dois já. Então você vai precisar dessas figurinhas aqui, né? Ah, Bruno, só assim, olha, né? Ah, Bruno. Vamos cá, Bruno. Não, acabei de... Desculpa, acabei de botar as figurinhas. Ai, Carl, na minha cabeça. É verdade que se eu dobrar a ponta da figurinha, igual eu tô fazendo aqui, e colar no álbum, ela vai colar certinho, sem ter erro de cálculo. Vamos testar agora? Vamos lá, então. Colei aqui, depois é só puxar aqui, entendeu? Colei aqui, aí depois é só puxa aqui. Vamos ver. Mito verdadeiro. Funciona. É verdade que existe diferenças entre álbum de capa mole e álbum de capa dura? Vamos desvendar agora. Vamos abrir primeiro o de capa mole, que já tem, ó, essa imagem aqui. E podem ver que o de capa dura já não tem. Ele tem esse desenho aqui, ó, que acho que é alguma coisa da Copa do Mundo. Na segunda página do capa dura, já tem as mesmas coisas que tem no capa mole, só que é na primeira página, entendeu? Então já temos uma diferença aqui. O que mais é diferente? As folhas, gente. Aqui a folha é um pouco mais fácil de rasgar. Ela é mais fina, certo? E aqui já é uma folha, como eu posso dizer, mais tipo uma cartolina mesmo. Não uma cartolina, mas um negócio mais resistente. Então, existe sim diferenças. E eu já falei aqui algumas. Se eu pegar álcool, colocar em um pacote de figurinha e esfregar com algodão, eu consigo saber o que tem dentro do pacotinho? Pacotinho, um pouco de álcool e agora o gran finale. Esfregar. É verdade? Mito concedido. É verdade que você consegue criar sua própria figurinha por um aplicativo? Vamos testar agora. Primeira coisa é tirar uma foto do meu rosto. Já tirei a foto, tô encaixando aqui. Aqui do lado também eu posso escolher a cor da minha camiseta. Então, vários tipos de camiseta aqui. Vou deixar essa aqui. Já encaixou aqui no meu rosto. Daí aqui dá pra ajustar a cor da figurinha. Deixar mais clara, mais escura. Vou deixar no naturalzinho assim mesmo. E aqui eu vou colocar meu nome. Sarrador Profissional. Isso aqui vale mais do que a do Neymar. E aqui, coloquei só o sarrador que não ia caber. E tá pronta a minha figurinha da coca. É verdade que todos os modelos coca existem figurinhas pra você tirar de dentro dela. Vamos testar aqui. Ué, essa não tem. Essa é a normal. Essa é a normal. Será que é só na Zero? Mito verdadeiro, família. Infelizmente não temos coca zero aqui porque a gente não tá uma coca zero. Mas vimos aqui no site que as coca zeros existem sim. Uma figurinha na embalagem delas. Então, mito verdadeiro. É verdade que a gente consegue comprar figurinha separada sem ser pelos pacotinhos? Via internet? Pelo site? Mito verdadeiro. Simplesmente você entra nesse site da Panini e você escolhe o número de figurinha que você ainda não tem no seu álbum da copa. Bora completar, família? É verdade que se eu raspar essa figurinha dourada com uma moeda, eu posso concorrer e ganhar até um milhão de reais? Você acaba de ganhar um milhão de reais. A raspadinha deu certo. Eu ganhei um milhão de reais. Dá pra perceber? Não comprei nada ainda. Rapaziada, mito negado. Foi só uma brincadeira. É verdade que eu consigo abrir um pacotinho da Copa do Mundo sem rasgar? Somente no vácuo? Sem rasgar. Sem rasgar. No vácuo? Mito negado. Não tem como abrir sem rasgar. É verdade que se eu colar uma figurinha no álbum da Copa torto, eu consigo retirá-la depois para colar corretamente? Ai, colei errado. Vamos ver se dá pra tirar? Agora tá certo. Mito verdadeiro. É verdade que existe uma técnica. Se você dá uma dobradinha na figurinha, você consegue bater ela melhor, virar todas? Vamos testar o bafo. Virei quase todas. Só faltou a brilhante. É verdadeiro. É verdade que a figurinha da Copa, ela é resistente a pneus e carros velozes? Vamos testar agora. E aí? Ela sobreviveu? Vamos ver agora. Nossa. Ela tá intacta. Nossa. Mito verdadeiro. Conseguimos desvendar os 24 mitos. 20 mil likes vai ter a parte 2. Então deixa muito like aí pra gente ter a parte 2. E eu tô pensando em completar esses álbuns aqui de um jeito diferente. Comentem aí o jeito que vocês querem que eu complete. Tchau.